A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Sou o vosso irmão Cristo, irmão Lourival. Faço parte aqui da Comunidade Cristã no Brasil. Sede essa que fica na região de Francisco Morato. Estou mostrando aqui aos irmãos, aqui um vídeo, né? Esse vídeo já foi passado aqui pelo irmão Ancião Isaías, da nova sede da Comunidade Cristã no Brasil em Francisco Morato. Estavam pagando um aluguel ali, e os irmãos acharam por bem colocar uma sede ali própria, né? Então, é uma sede própria, um lugarzinho mais retirado, muito abençoado, acredito que ali vai ter muitas almas para se ver o Senhor. E ali o nosso propósito é não sacrificar a imandade, né? Para não pagar aluguel. Eles vão pagar essa sede própria, e nós vamos ter a inauguração da nova sede, né? O irmão Isaías é o presidente desse ministério. Eu sou o irmão da Hierarquia dos Anciãos, o segundo, né? Sou desde o começo com o irmão Isaías, estamos firme e forte nesse trabalho. O servo de Deus Isaías está aí, no trabalho da obra de Deus. ultimamente está na região de Morato, e está fazendo alguns trabalhos na parte, reestruturando da obra. Queria avisar, irmão, também, que ali na Ungareza, outro local ali, a sala de oração, vamos ter batismo no dia 12. No dia 12, na Ungareza, louvado seja Deus. Está um pouquinho travou na internet, irmão, mas eu vou fazer esse vídeo, que eu preciso passar essas informações aos irmãos. Então, dia 12, vai ter ali uma nova, um batismo, né? Um novo batismo ali na região de Morato. Estar ali presente dia 12, domingo, às 19h, esse batismo aí. Então, estamos juntos aqui, firme e forte, com o nosso irmão Isaías, trabalhando, inclusive, nesse vídeo, temos até o saudoso irmão Elinei, né? Porque era presidente da parte administrativa. Está aqui os irmãos todos trabalhando, né? Ele mostrando, ó, vai crescendo ali. A comunidade cristã no Brasil vem lutando, irmão. É um ministério que começou aos pouquinhos, bem devagarzinho, tem crescendo, vem crescendo. Hoje tem um grande número de irmãos comparecendo à comunidade cristã no Brasil. Estamos juntos, firme e unidos, né? Nesse propósito de levar a salvação, a vida eterna a todas as pessoas aqui do Brasil e do mundo, né? Louvado seja Deus. Então, aqui está aqui, irmão, no começo da reforma, mas já está bem arrumadinha aqui, irmão. Já arrumaram bem direitinho essa casa de oração. E vamos estar ali, logo, logo, inaugurando Vila Soraya com a presença do nosso irmão, presidente Isaías Gonçalves. Que a paz de Deus, meus irmãos, seja no vosso coração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.